Cuspe sujo enquanto limpo o beat Como paradoxo eu tenho latido Pouco, tu fiz-te a missão na cara de vida Vou ser teu tropa com a batida ali Nem sei quantas barras eu lhe dei Mais que 16 Dividir as quadras com uma queixa Preenchei papéis Disse ao chefes que esta peste me segue me deixe Ele disse normal uma batida de rap Só vivo de texto Não estudei as leis do Gamer não mudei-te Desqueiro escuro vesto Com cabala vesto Tentar matar anjos Sou mãe da Gap, manda chuva Filho das ruas e do gancho Por isto diz que eu já não sou rap E há desse rap sei que sou rec Claro que antes esse professor sou régua Até percebi que se eu escrever sem ela é de cegar Como é que queres falar do rap se nunca tiraste as rodinhas? O meu estilo é livre desde o tempo das rodinhas Queres falar do que? Tu rapes menos do que opinas E o teu rap não é diferente dos iguais Pico, pico, inhas Bico, big, pinga, pingas De pico, ding, pico, trigo Limpo, limpo, vinhas No beat vivo livre Temo ouvir em onde vem novo Eu sou prof, estou-me a falar de disciplina Hoje a turma Já tu Já durmi Bye-bye Eu sou te Cuspe surge enquanto limpo o beat Como paradoxo, eu tenho latido Pouco, tu fiz-te a missão na cara Duh, vou ser teu troco a tua batida Ali, bom, nem sei quantas barras eu lhe dei Mais que 16, dividir as quadras com